Com os meus passos, pouco a pouco Eu quero esse mundo inteiro louco Viajar, conhecer cada canto E quem sabe um dia eu Começo a refletir É uma batalha pra evoluir Eu vou correr atrás do que eu quero Porque eu sei que não tá aqui Já deu minha hora, amanheceu Peguei minha viola, joguei na sacola É agora, vambora, tô dando fora daqui Eu quero a paz do mato de manhã Cedo na cachoeira pra lavar Tudo que não pertence a mim Respirar novas ideias Buscando inspiração Pisar na terra Com os meus pés no chão Esse verde faz tão bem E com meus passos quero encontrar a verdade Descobrir quem sou do ego Vou me inspirar Pois os seus traços que se prendem A vaidade é o que me acorrentou Me impediu de sentir A força do sol nascendo A onda do mar batendo A natureza oferecendo A cura da essência Viajando como medo Buscando conhecimento Já vi tanto sofrimento Mas eu tenho consciência Que a mente coletiva É o que cria a cena externa Tudo que cê cativa Vem da luz que cê sustenta E o que cê oferece A vida traz em dobro Então que seja amor Então que seja amor Com os meus passos Pouco a pouco Eu quero esse mundo inteiro louco Viajar, conhecer, cada campo E quem sabe um dia eu encontro meu lugar Com os meus passos Pouco a pouco Eu quero esse mundo inteiro louco Viajar, conhecer, cada campo E quem sabe um dia eu encontro meu lugar Com os meus passos Com a vida Com a vida Tchau. Tchau.